Música Chegamos aí, já chegamos aqui em Brasília Daqui a pouquinho partiu o estádio Mané Garrincha Fala rapaziada, você viu o vídeo de mais uma vez Dessa vez aqui em Brasília Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí no canal Vou deixar um tempo aí Já se inscreveu? Clica aí pra se inscrever Vamos chegando, vamos chegar lá Daqui a pouquinho tem que comprar ingresso ainda Hoje infelizmente eu tô sozinho aí Pepe não me acompanhou também hoje A gente veio sozinho mesmo pra acompanhar o Palmeiras Peguei um hotelzinho aqui mesmo aqui perto Agora vamos andando aqui Agora são duas horas Daqui a pouquinho a gente tá chegando Acabamos de entrar aí Meio atrapalhado a entrada aqui do estádio Uma zona da porra Sabendo de que é superior, de que é inferior Mas acho que eu achei agora, vamos lá ver A gente tá tentando acessar aí o portão 7 Que é o portão da torcida do Palmeiras Só da do Palmeiras, não é misturado E é muito desorganizado Muito desorganizado Ninguém sabe nada Pergunta pra polícia, a polícia não sabe Pergunta pro carinha de laranja, ninguém sabe também Desorganizado pra caralho Falta 20 minutos pra começar o jogo E tamo aqui, bora Tentando passar pro outro lado Lá o lado da torcida do Palmeiras Mas é uma desorganização da porra esse estádio Torcida do Palmeiras tá lá Não dá pra passar Tem que assistir aqui na torcida mista Que é uma bosta Muita desorganização Desorganização total Você paga os ingressos Os mais caros do Brasil Só que é isso aqui O pessoal redoma Não adianta alimentar Eles não deixam passar E você paga os ingressos caros E sai esse tipo de atentimento Agora conseguiu, acho que resolver a situação aí Tamo indo lá com a torcida do Palmeiras Já tá, tocou o hino do Palmeiras já Vamos tentar entrar lá Organizado do Palmeiras Só consegui entrar agora Tentamos entrar lá na torcida do Palmeiras Não deu pra entrar Voltei aqui Entrei com uns 20 minutos de jogo Acompanhado aqui mesmo No misto mesmo Acompanhado aqui mesmo Acompanhado aqui mesmo Acompanhado aqui mesmo Foi só eu entrar Dois minutos Gol Devei ao viver Estar com sorte Nesse campeonato brasileiro Vai sair mais Vai ser 3 a 0 Só porra Acompanhado aqui mesmo 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 Depois do gol eu saí correndo aqui, quase tomei um capote e fui parar lá embaixo. Eles viram a corrida que eu dei maluco. Final de primeiro tempo, Palmeiras 2, Fluminense 0. Palmeiras jogando bem, marcando pra caralho. Felizmente não deu pra ficar com a torcida do Palmeiras, to aqui no setor misto. É isso aí rapaziada, Palmeiras ganhando de 2x0. Eu falei que ia ser 3x0, vamos ver, tomara que seja 3x0 mesmo. Pessoal, vocês que não se inscreveram no canal aí, se inscreve no canal que ajuda pra caralho. Você vai sempre receber a atualização quando tiver vídeo. Também vai receber a atualização do Mesa ao Viveiros, que a gente sempre grava. debate sobre o Palmeiras, é muito legal também. Pepe, Fernand Pepe e Felipe Donati sempre presente também. Se inscreve aí, dá aquela força pra gente. Tô torrando todo o meu salário aqui com o Palmeiras. Mas esse ano vai, esse ano campeão. GOOOOOOOL! Caralho! É 3 porra! Falei que era 3 caralho! Pedido, eu nem vi ó. 3 horas comemorando essa porra e não foi gol. Palmeiras tem que aprender a matar o jogo. 2x0, faz mais um, fica tranquilo. 2x0, faz mais um, fica tranquilo. 2x0, faz mais um. 2x0, faz mais um, fica tranquilo! 3x0, faz mais um, fica tranquilo. 5x0, faz mais um para. 2x0, faz mais um prazer. Já era para o Palmeiras ter matado esse jogo faz tempo já. Aí fica brincando, fica brincando, aí dá merda. Oh, oh, oh! Divisão! Oh, oh, oh! Terceira divisão! Oh, 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 oh! Beeeen! Final de jogo! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Rapaziada, não sei se dá para enxergar alguma coisa, mas eu tomei uma puta chuva agora. Estou todo ensopado, todo ensopado, camisa molhada. Não sei nem se vai pegar mais essa câmera aqui, ela tomou um belo banho, hein? Rapaziada, acabei de chegar ensopado, estou todo molhado, peguei uma chuva aí na volta, muita chuva, molhou tudo, molhou a câmera. Mas foda-se, o importante é três pontos, ganhamos três pontos. É isso, rapaziada, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dá aquela força lá para continuar viajando nos jogos fora de casa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, por assistir todos os vídeos da TV Alviverde. Não se esquece, essa semana agora tem um mês Alviverde. Valeu, galera. TV Alviverde é nóis. Fui! É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada.